Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, esteve na passada sexta-feira em São Pedro do Sul, onde presidiu a abertura da edição 2016 do Festival da Água. Antes de arrumar as termas, a governante foi recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal. Na ocasião, Ana Mendes Godinho preferiu palavras de circunstância, onde valorizou a capacidade de São Pedro do Sul saber andar para a frente, principalmente depois do flagelo do último incêndio. Em São Pedro do Sul, que é um momento especial, porque é a festa da água, precisamente, tão simbólica, depois dos momentos que São Pedro do Sul viveu difíceis, isto é um modo de celebrar a vida. Celebrar a vida e o andar para a frente. Acho que é isso que todos precisamos, neste momento, andar para a frente com entusiasmo, reconhecendo que a atividade, neste caso a atividade termal, que tem um peso muito significativo aqui, continua com toda a sua normalidade, até com mais força, é isso que nós queremos, ficando aqui o meu compromisso de fazer tudo para que cada vez mais aquilo que são os nossos patrimónios termais, os nossos patrimónios de natureza, constituam cada vez mais fator de atração das pessoas ao nosso país. Quer dos nossos turistas nacionais, que muitas vezes não conhecem aquilo que nós temos, quer dos nossos turistas internacionais, que também eles não fazem ideia daquilo que nós temos, aliás, a maior parte deles, quando nos visitam, o que dizem quando se vão embora é que ficaram deslumbrados pelo que encontraram, porque não fazem ideia, nem têm a mínima percepção, afinal, do que é que é Portugal. E principalmente do que é aquele Portugal, que muitas vezes é o menos conhecido, que é o dito interior. Nós temos aqui, de facto, uma grande margem de crescimento, os números de turismo têm sido fantásticos, mas podem ser muito melhores e muito maiores, principalmente cada vez mais valorizarmos aquilo que é, de facto, nosso, que é o único e que mais ninguém tem. Nós temos um património termal riquíssimo, histórico, nós temos cerca de 40 termas em Portugal, grande parte delas localizadas, precisamente, no dito interior, e, portanto, são aqui, de facto, uma oportunidade para, cada vez mais, respondermos também àquilo que é a procura. Não nos podemos esquecer que, cada vez mais, o que as pessoas procuram é, número um, experiências únicas, mas também sentirem-se bem e terem aquela sensação de bem-estar, quase como o desligarem do seu dia-a-dia e encontrarem espaços de sossego, mas também onde se sintam que estão a fazer bem ao seu corpo e à sua alma. Cada vez mais, estes produtos são os produtos que a procura anda à procura. E, portanto, temos é que fazer chegar e aproximar cada vez mais e conseguir chegar aos mercados com aquilo que nós temos. Esse é o meu compromisso convosco hoje aqui de celebrar esta festa da água, mas também ajudar a posicionar e a mostrar ao mundo aquilo que nós temos aqui para oferecer, que, muitas vezes, o mundo ainda não conhece. É este o meu compromisso convosco e vamos fechar a água. Já nas tervas de São Pedro do Sul, Ana Mendes Godinho, ouviu Vitor Leal, Presidenta do Conselho de Administração da Thermalistur, falar sobre a necessidade de se encontrar formas de impulsionar o termalismo em Portugal. Uma marca de animação das termas São Pedro do Sul. Uma marca de animação deste destino, que procura-se afirmar como destino de saúde e de bem-estar a nível nacional, mas procurando cada vez mais captar aquistas e termalistas e turistas internacionais. E temos vindo a sentir essa procura ano após ano, haver um input cada vez mais de turistas internacionais. E é essa a nossa aposta e disso que nós procuramos trabalhar. Como a Sra. Secretária de Estado sabe, nós temos vindo a trabalhar com o Governo, a nível das Associações de Portugal, aglomente, na procura de incentivos para o termalismo. Nos últimos anos, o termalismo não foi bem tratado pelo poder político. Em 2011, acabaram-se com as participações do Serviço Nacional de Saúde. Acho que não foi feito, ao longo destes últimos anos, uma aposta no termalismo enquanto terapêutico, mas enquanto também destino de saúde, de bem-estar e de turismo. Penso que agora estão corrigidas as condições para, em conjunto, trabalharmos para procurar novos mecanismos e mecanismos partilhados, como há pelo Conselho, não tive a oportunidade de dizer, para procurar cada vez mais impulsionar o turismo e o termalismo em Portugal. Estou certo que isso acontecerá. As nossas discussões têm sido nesse caminho e penso que serão frutíferas nos próximos meses. Vitor Legal, o Presidente do Conselho de Administração da Termalistur, Já o Autarca São Pedroense, Vitor Figueiredo, destacou na sua intervenção o conjunto de investimentos que o município está a realizar e outros ainda em projeto, investimentos esses que irão, na opinião do Autarca, potenciar a estância termal. A Câmara Municipal está a investir muito no que diz respeito às termas São Pedro do Sul e também ao seu turismo. A prova disso é que, neste momento, encontram-se a correr as obras da construção de uma ecopista, obras essas avaliadas em mais de 400 mil euros, que queremos fazer a ligação através de circuito plenal e também bicicleta entre as termas São Pedro do Sul e o Conselho de São Pedro do Sul. Queria-vos dizer também que, investimentos a curto prazo, temos também a construção de uma nova etária, que, embora a Rio Vouga esteja neste momento expolida, mas queremos que ainda esteja mais, mais, mais limpo. E é isso que nós queremos, infelizmente, que a curto prazo, o nosso rio seja um rio que poderemos considerar-o completamente expolido. Estamos a falar no investimento de 4 milhões de euros, que realmente iremos lançar essa obra a muito curto prazo. Estamos também a fazer projetos neste momento para a ligação através de estrada e de mais ecopista entre também as termas e São Pedro do Sul, no sentido de que as pessoas que queiram circular a pé ou de bicicleta entre as termas e São Pedro do Sul, o possam fazer com mais segurança. De forma que são estas grandes obras que realmente estamos a fazer e os grandes investimentos plenamos fazer para os próximos anos a nível aqui desta região, obras essas que nós consideramos imprescindíveis realmente para o desenvolvimento do nosso conselho e também das nossas termas. Vitória Figueiredo, durante a ação de abertura do Festival da Água, na última sexta-feira, durante essa mesma cerimónia, a Secretária de Estado deixou a garantia de ajudar a promover as termas como destino turístico. Criar cada vez mais formas de atrair as pessoas para conhecer aquilo que temos. E festas como esta, festas da água, são momentos para mostrarmos e para aproveitarmos e capitalizarmos a imagem dos nossos destinos e dos nossos produtos. O Turismo de Portugal começou a apostar fortemente na promoção daqueles produtos que não são os tradicionais e que se associa sempre ao sol e mar ou aos produtos da costa, etc. Estamos a apostar muitíssimo em promover aquilo que é nosso, o que é o nosso território, a nossa natureza, a nossa cultura. Agora, deixo desde já aqui o meu compromisso de levar as termas no meu coração, porque também estamos no coração de Portugal, gosto sempre de chamar ao centro o coração de Portugal, vou levar as termas no meu coração, temos estado a trabalhar com a associação das termas de Portugal, no sentido que cada vez mais são preconceitos, são complexos, assumimos a nossa história, assumimos a nossa identidade, olharmos para as nossas termas, que são um património da nossa história, e pô-las cada vez mais a render em torno de um objetivo comum, que é o objetivo da criação de riqueza, certamente, mas também do tal emprego qualificado que acontece ao longo de todo o ano e as termas respondem muito bem a esta necessidade. Vou daqui para uma feira internacional, na próxima semana, uma feira de turismo e natureza, onde vou estar a promover as termas e o nosso turismo e natureza. É este o meu compromisso convosco, de cada vez mais mostrarmos ao mundo aquilo que o mundo não sabe que nós temos, para que cada vez mais os turistas que nos visitam, que ficam deslumbrados com aquilo que hoje em dia conhecem, fiquem ainda mais com aquilo que ainda não conhecem e que têm que descobrir naqueles segredos que nós permanentemente estamos a mostrar. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, que na última sexta-feira esteve em São Pedro do Sul, onde presidiu a cerimónia de abertura do Festival da Água, o Sertame de Três Dias, que terminou precisamente no dia de ontem. O período para a entrega de candidaturas aos apoios à destruição de pastagens para a limitação de gado em consequência dos incêndios vai decorrer de 1 a 9 de setembro, informou o Ministério da Administração Interna. 500 mil euros é o montante que a conta de emergência do Ministério da Administração Interna disponibiliza para apoiar os danos provocados pelos incêndios rurais, designadamente a destruição de pastagens destinada à alimentação de gado, bovino, ovino, caprino e aquino, segundo uma nota distribuída pelo Ministério da Administração Interna. Para efeitos de atribuição dos apoios, é elegível a destruição dos pastos usados na alimentação das espécies bovina, ovina e caprina em unidades de exploração económica que se localizem nas freguesias da área afetada identificadas no aviso e cuja área ardida corresponde a 30% ou mais da sua área total, refere uma nota do MAI. Os apoios serão concedidos em função do número de animais que carecem de alimentação e estejam registrados em nome dos respectivos produtores. A nota acrescenta que o edital que inclui toda a informação necessária aos potenciais beneficiários deste mecanismo já está disponível nas autarquias, juntas de freguesia, serviços municipais de proteção civil e organismos tutelados pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural dos Distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Porto, Viena do Castelo e Viseu. Segundo o Ministério da Administração Interna, não estão abrangidos pela conta de emergência ativada a 23 de agosto as despesas relativas a danos cobertos por qualquer outra entidade pública e por contratos de seguro. O município de Volzela vai arrancar este ano com a segunda fase de requalificação urbana da vila, um investimento de 310 mil euros que vai dotar várias vias de melhores condições de circulação e mobilidade. No âmbito do Portugal 2020, o município de Volzela encontra-se a implementar o Plano de Ação de Regeneração Urbana, Paru, com vista à recuperação e modernização do coração da vila. O financiamento aprovado, que ronda 1 milhão de euros, será executado vazeadamente durante mais dois anos. A Rua do Convento, a Travessa e a Rua do Seixo, os Largos do Convento e Conde Ferreira e as Rúas Barão da Costeia e Escolar integram-se na área intervencionar nesta segunda fase com o objetivo de dar melhores condições de circulação e mobilidade aos peões e aos condutores. A empreitada que prevê a repavimentação, sinalização, colocação de contentores subterrâneos e ordenamento e criação de estacionamento é considerada estratégica e prioritária para o Presidente da Autarquia, Rui Ladeira. No desporto, o Belenenses conseguiu este fim de semana a primeira vitória na Primeira Liga Portuguesa de Futebol ao vencer no terreno do Tondela por um zero em jogo da terceira jornada. No estádio João Cardoso, em Tondela, Fábio, aos 80 minutos, marcou o único golo do encontro e primeiro dos azuis no campeonato, garantindo um triunfo que permita à equipa de Lisboa subir provisoriamente ao nono lugar com 4 pontos. O Tondela, que sofreu a segunda derrota em outros tantos jogos em casa, cuja mantém-se com apenas um ponto, resultante do empate obtido em Chaves, na ronda anterior, e segue para já no 15º lugar. O Académico de Viseu conquistou este fim de semana frente ao vitória de Guimarães B, na primeira vitória na Segunda Liga de Futebol, com um golo de Tiago Borges e um autogolo de Sacó e Castro, a marcar para os Vimarnenses. À procura da primeira vitória da época, os vizenses entraram pressionantes e a jogar mais no meio-campo o adversário, chegando ao golo aos 8 minutos, com o Tiago Borges a rematar em jeito ao ângulo superior esquerdo da baliza do Vitória de Guimarães B, indefensável para o guarda-redes vitoriano. Na frente do marcador e com o calor intenso que se fazia sentir no estádio do Fontelo, os candidatos de André David diminuíram, melhor dizendo, a intensidade no jogo e os Vimarnenses equilibraram a partida e começaram a chegar mais vezes junto da baliza de Rodolfo, mas sem criarem grandes oportunidades de golo. No segundo tempo, a vitória de Guimarães B empatou aos 50 minutos com a execução perfeita de Tiago Castro na cobrança de um livro direto que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes O empate voltou a espicaçar os vizienses que voltaram a imprimir maior ritmo no seu futebol e a criarem mais oportunidades para marcar com o Tiago Borges aos 54 minutos a ficar muito perto do golo. A vantagem no marcador chegaria aos 68 minutos no lance de bola parada com o Paná a cabecear e sacou na tentativa de evitar o golo a enviar a bola para nas redes da própria baliza. Em vantagem, o académico de Viseu recuou no seu meu campo fechando todos os caminhos para a sua baliza com os vimarãeses à procura de chegar ao empate nas apenas de bola parada a conseguirem criar alguns lances de perigo junto à baliza de Rodolfo. Lafões FM Por si, damos todas as notícias Lafões FM, mesmo as más Doa a quem doer Por si, damos todas as notícias doa a quem doer Obrigado.